O pastor João Seno falou no início, nós precisamos melhorar. Quantos vieram aqui para melhorar na presença de Deus? Senhor, eu preciso ser um vaso em Tuas mãos Preciso ser cheio do Espírito até transbordar Mas sei que só será possível se a minha vida Tu mudar Senhor, eu sou fraco e preciso das Tuas mãos para me ajudar E Ele está aqui para ajudar você Vem fazer de mim um vaso de bênção Faz de mim, Senhor, Tu és o oleiro Sei que nada sou, sou um barro E deste barro, Senhor, faz de mim um vaso Me aquece com o fogo do Espírito no forno da bênção Depois derrama sobre mim o óleo ungido Assim poderei resistir O mal que vier contra mim O inimigo irá fugir Pois não suporta a crente assim Vem fazer de mim Vem fazer de mim um vaso de bênção Vem fazer de mim um vaso de bênção Faz de mim, Senhor, Tu és o oleiro Sei que nada sou, sou um barro E deste barro, Senhor, faz de mim um vaso Você é um vaso de Deus Você é um vaso de Deus Vazo escolhido É só suportar os processos do barro Que nós vamos ser um vaso Suportar o fogo Suportar o Senhor amassar a nossa vida Nos provar até o fim Depois Ele vai nos usar Deus conta contigo na sua obra Deus conta contigo nesta igreja Deus conta contigo lá na sua congregação Seja um vaso de bênção Na mão do Senhor